Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Glicólise. A Glicólise, do grego glicos, que significa açúcar, e lices, que é quebra. Então é quebra da açúcar o significado da Glicólise. É um processo anaeróbico, ou seja, sem a presença de oxigênio, que ocasiona degradação da Glicose, que é C6H12O6. Nessa via metabólica, ocorre no citoplasma das células de todos os seres vivos, acontece a formação do ácido pirúvico C3H4O3 e de moléculas de ATP. A Glicose é uma molécula obtida através da alimentação ou então da degradação do glicogênio, armazenado em nosso corpo. O processo para a quebra dessa substância inicia-se com a adição de dois fosfatos em uma molécula de Glicose, tornando-a muito estável e fácil de ser quebrada. Esse processo é chamado de ativação e ocorre com gasto de ATP. A molécula instável de Glicose, quando se quebra, forma duas moléculas de ácido pirúvico e gera quatro moléculas de ATP. Como no início do processo são utilizados fosfatos provenientes de duas moléculas de ATP, o saldo líquido é de duas moléculas. Então, observem a imagem da Glicose. Nessa imagem a gente consegue observar todo esse processo que a gente acabou de citar. Além disso, na fase anaeróbica ou Glicólise, A Glicose, uma molécula relativamente simples, formada por seis átomos de carbono, é degradada mediante uma série de reações das quais resultam duas moléculas de piruvato com três átomos de carbono cada. Essas moléculas ficam disponíveis para a etapa seguinte, chamando de fase aeróbica. Então, a Glicólise é um processo exotérmico, mas para que ela se inicie, são necessárias duas moléculas de ATP. A Glicose, em condições normais, reage com certa dificuldade. As moléculas de ATP fornecem a energia necessária para ativar o processo. Quando ele for concluído, terão formado quatro moléculas de ATP. Se consideramos que duas delas recompõem as duas inicialmente utilizadas, o saldo final é de duas moléculas de ATP. Durante o processo de formação do piruvato, há uma incorporação e perda de fosfato pelas moléculas participantes das reações. Inicialmente, dois fosfatos presentes nas duas moléculas de ATP, as da ativação, são incorporadas. Dois fosfatos inorgânicos são incorporados posteriormente. Por convecção, as ligações entre o fosfato, cujo desligamento da molécula implica liberação de grandes quantidades de energia, são representados pelo símbolo do tio. Além disso, os quatro íons de hidrogênio liberados pela molécula de glicólise são captados e presos em duas moléculas transportadoras de hidrogênio, chamadas de nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD+. Cada uma torna-se, então, NADH mais H. Em seguida, quatro moléculas de ATP incorporam os fosfatos, formando as quatro moléculas de ATP. Então, a glicólise libera apenas parte da energia disponível na molécula de glicose. O restante continua armazenado nas moléculas de piruvato e serão liberadas nas sequências posteriores. Então, além disso, os processos de glicose ocorrem na liberação de quatro elétrons de íons de H+. Das quatro moléculas de H+, duas ficam livres no citoplasma, que nem eu acabei de falar, enquanto outras duas, juntamente aos quatro elétrons, são capturadas pelo dinucleotídeo e nicotinamida, e a adenina, que é o NAD+, e formam o NADH. H, em razão da capacidade de receber elétrons e os íons de H+, o NAD+, é considerado como um receptor de elétrons. Então, que isso fica bem claro para vocês, pessoal. Em razão da capacidade de receber elétrons e íons de H+, o NADH+, é considerado um receptor de elétrons. Então, só lembrando que o processo de glicose ocorre na liberação de quatro elétrons e quatro íons de H+. Das quatro moléculas de H+, duas ficam livres no citoplasma, enquanto outras duas, juntamente com quatro elétrons, são capturadas pelo dinucleotídeo de nicotinamida adenina, que é o NAD+, e forma o NADH. Por isso, o NADH+, é denominado como aceptor de elétrons. Então, o ácido pirúvico formado no processo da glicose, com a presença de oxigênio, é usado na mitocôndria e no processo de respiração celular. Quando, no entanto, não há oxigênio suficiente, o piruvato é transformado em ácido lático, ou etanol, que é denominado de fermentação. Então, pessoal, nós aprendemos nessa aula sobre glicólise. Obrigado por assistir essa aula minha. Estou lhe aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá!